Panathus Deixa eu ver o que eu perdi aqui no negócio Até que eu não perdi nada não Eu sou um ótimo professor de matemática Ah não velho, Saga Maligna, não tem um time pronto para enfrentar Saga Maligna Deixa eu ver se eu consigo improvisar algum time aqui Se eu for rápido, meu corpo é o meu poder de Hades Ah, vai acabar o tempo, eu não pensei ainda né Ah, a gente pode tocar um Hypnos, né Eu sou um Hypnos Vamos ver o que que vai acontecer aqui, né Só com a Prodict e Hypnos aí de atacante Hum... Se você não mora assim, você não vai ter que me desligar O meu ainda tá na luta, velho, tá na luta ainda Meu sobrenome é nem Jefferson Esse é o meu nome e sobrenome, casaco Como assim? Não é Jefferson nem Não é Jefferson nem, não sei Pode ser, acho que é nem Jefferson Jefferson é só o sobrenome, nem é o nome O touro é quando chegar no diamante, Otavinho Porque sabe quando você sente que você vai perder muitas estrelas? Pelo menos o diamante 5 eu não vou perder muitas estrelas, né Vou colocar aqui no Hypnos Vou colocar aqui no Hypnos Agora a gente vai colocar aqui em... Bussa Certo! 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 Ah, será que ele buffou foi o Saga Maligno? Eu acho que o casarim você tem que usar é nome... Você tem que fazer é fanpage Nós te chamamos é fanpage Ela nem causou tanto dano assim velho, que loucura Ok Eu também tentei fazer isso uma vez e não foi. Aí depois você dá uma pesquisada sobre fanpage, eu acho que é a fanpage que fala. Eu acho que o youtube fala assim, a pagina do facebook não é sua, como assim? Vou pufar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. O chum foi para escucuia com o sagro maligno. O chum foi para escucuia. 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 O chum foi para escucuia com o chum foi para escucuia. 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 Vamos usar um time de Pandorinha? Saudades da Pandorinha. E como foram seus PVP mini? Não, o PVP mini foi horroroso. Vamos abrir uma enquete aqui no canal. Qual que é o melhor deus? Qual que é o melhor deus? Quem que vocês acham que é o melhor deus? Vou abrir aqui a enquete. A gente tem que jogar agora, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo não. A gente tem que tirar a Artemis e o Thanatos dessa enquete. Com o Thanatos você fica muito sem todo mundo. Bacana o jogo depois de todo mundo. Eu sou o Cosmo. 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 Cara, o gerenciamento de energia dele ficou bom. Gostei do gerenciamento de energia dele. Eu sou o Cosmo no Brasil. Ah, tava querendo ler, né? Então vamos ter uma bala aqui. Ah, o cara tá com isso daí? Como é que tá todo mundo assim? Armador de acesso? Também o Senhor Divino já foi também. Pelo menos o Flagelo ficou, né? Ele vai ficar uma rodada sem júnior também, bem feito. Ah, cara, você bateu, hein? Deixou, vou até ficar invisível depois dessa aqui. Bom silêncio. Eu tinha clicado com silêncio, cara. Que loucura! Será? A Pandora vai curar o Flagelo? Não sei se a Pandora cura o Flagelo. A Pandora vai curar o Flagelo. A Pandora vai curar o Flagelo. Ah, eu vou jogar um o Flagelo. Agora a gente vai aqui Três hits aqui Pronto É, ele consegue eliminar meu cânon e só meu cânon por enquanto né E meu Milo tá ali na vingança agora Meu Milo na vingança e o Afrodite vai ter duplo turno Deixa eu ver como que tá usando o zap skill dele aqui Um, dois, dois, um Ah, tá humilde também né Nossa Ah, bem feito, flopou, cara, flopou Toma aí, ó Pronto, chegamos Agora a gente vai transformar a live da... Não, tem um disconnect Porque se, né, não vai... Já, só pode até pra live do touro, hein E aí Legenda por Sônia Ruberti